Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Mab e hoje estou aqui para fazer o review da Hollywood Hair Sugar Coat ou açucarada. Bem, hoje é Natal, então Feliz Natal para vocês. Provavelmente não vou postar hoje, mas ok. Eu vou começar pelo suporte da Bunair. Não, gente, vou começar pela caixa, né? Então, aqui tem esse biscoito. Gente, se vocês estiverem escutando meu primo gritar, é normal, tá? Aqui tem o bolo e está escrito açucaradas em várias línguas. Aqui tem o logotipo de Ever After High. Então, aqui vem tipo como se fosse um forninho, que era onde estava o bolinho preso. Aqui tem várias comidinhas, tem aqueles gingerbreads ajudando na cozinha. Ali está escrito Holly O'Hare. E aqui é assim. Aqui tem o logotipo dos Royals. Aqui tem um artwork só de perfil da Holly num espelho. E aqui a rosa. Aqui Holly O'Hare, filha da Rapunzel. E aqui uma torre. E aqui, gente, é onde fica o suporte da boneca. Que você abre aqui por cima. Aqui tem várias listas, como se fosse um livro. Aqui tem a Brooke, a filha dos narradores. A Brooke, é. Aqui está assim. Aqui Ever After High, Holly O'Hare, filha da Rapunzel. E aqui atrás está escrito Ever After High. Escolha seu final feliz. Aqui, estilo doce. Aqui tem um artwork completo da Holly. Que eu acho esse artwork tão perfeito. E aqui, Torta da Torre. Eu achei que ela ia ensinar como fazer a torta, mas ela não ensinou. Ela só está falando isso, ó. Se vocês quiserem ler. Pronto. Aqui tem a Ginger Bear House. Aqui tem a Madi, ou a Madeline. E aqui a Cedar. Aqui o Side Tals. Então, é assim a caixa dela. Agora sim, eu vou para o suporte. O suporte dela é dourado aqui. É transparente aqui. E aqui é douradinho. Bem, a Holly vem com esse bolinho, esse pentinho e essa luvinha molinha que sai da mão dela, tá? Essa luvinha é toda detalhinha, com muitos detalhes. Mas eu acho que a câmera não vai conseguir pegar os detalhes. Aí, focou, gente. Então, é assim a luvinha. O pentinho dela é um pentinho normal das Ever After Highs, mas é dourado. E agora eu vou mostrar o bolinho para vocês. Gente, abre, ó. Assim. Depois eu vou mostrar algumas fotinhos para vocês que eu tirei e eu vou colocar no vídeo. Agora eu vou mostrar o bolinho mais detalhado para vocês. Bem, aqui tem um negocinho que elas podem segurar. Pode ficar na mãozinha delas. E como vocês podem ver, a Mattel não mediu esforços para fazer os detalhes das bonecas. Porque, nossa, esse bolinho não está muito detalhado e eu adorei. Gente, só para vocês terem noção, essas coisinhas de chocolate são duas torres, tá? São as torres da Holly. Aqui tem tranças. Tem a trancinha, ó. Para elas segurarem. É muito detalhado. E aqui tem dois buraquinhos que é para encaixar a tampinha do bolinho. Agora vamos para o review da Holly. Ó, gente. Os sapatos delas são tipo, como é que eu posso dizer? Aquelas boletinhas, sabe? O Eiffel. E tem coisa derretendo. Aqui, ó. E aqui é de chocolate. Chocolate, eu adorei muito esse sapato. Ela não vem com meia calça, mas eu amei. Então, o vestido dela também é muito detalhado. Eu adorei o vestido dela. Então, tem vários cookies, várias comidinhas, várias coisinhas no vestido dela que eu adorei. E é como se fosse um avental, porque, ó, dá para fazer isso aqui. Aqui embaixo é rosa. E é bem bonitinho. Ó, como se fosse um avental. E aqui tem essa... Esse tecidinho roxinho. E aqui, ó, o vestido dela também tem algumas... Alguns desenhos, ó. Só que não vai dar para vocês verem. Mas isso é um monte de risquinho. Aqui tem o colar dela, que é cheio de corações derretidos. Que me lembrou um pouquinho dos brincos da Draculaura. E aqui tem essas ombreirinhas dela, ó. Ombreiras não, né? Manguinhas. As mãozinhas dela são mãos normais de Ever After Highs, né? A maquiagem dela eu achei roxa, mas... Assim, tipo... Eu achei meio forte. Desculpa, gente. Eu falei roxa. Porque ela... Então, a boquinha dela tem aqueles três pontinhos que parece brilho. Que eu adoro, sério. Eu amo isso. Os brincos dela são parecidos com os brincos da Draculaura. Pois... Porque é um coração derretendo os dois. E aqui ela tem a famosa trancinha. Que é bem grandinha. O cabelo dela é bem longo também. São poucas as bonecas que chegam com o cabelo até aqui. E ele é preso aqui em cima. E o que eu mais gostei foi que não é um elástico, né? Tipo, é um elástico ali, mas a Matel colocou essa coisinha aqui pra decorar, que eu adoro isso. Então, gente, eu acho que acabou. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e se inscreva. Ah, gente, Feliz Natal, tá? Beijinho.